Música Plano de saúde não é obrigado a incluir inseminação artificial na cobertura. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma julgou procedente o recurso da Amil Assistência Médica Internacional, que havia sido obrigada a custear tratamento de reprodução assistida de uma segurada que queria engravidar. De acordo com o processo, a mulher tinha endometriose e por isso não conseguia engravidar. Ela já havia tentado fazer o tratamento de inseminação artificial pelo SUS, mas por ter idade acima da estabelecida para o procedimento na rede pública, teve o pedido negado. A segurada, então, ajuizou uma ação de obrigação de fazer contra o plano de saúde. O pedido foi acolhido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por entender que a operadora seria obrigada a oferecer atendimento nos casos de planejamento familiar, o que incluiria inseminação artificial. No STJ, a Amil alegou que no conceito de planejamento familiar não está incluído custeio de qualquer tipo de inseminação artificial, conforme a Lei dos Planos de Saúde e resoluções da Agência Nacional de Saúde. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, considerou que a doença endometriose não é tratada com inseminação artificial e reconheceu que, de acordo com a legislação, tal procedimento está excluído do plano de referência em assistência à saúde. A fertilização não era um tratamento específico para a doença. Era uma alternativa à gravidez da pessoa portadora dessa enfermidade. Então, ela quis deixar claro que todos os tratamentos médicos para a doença, o plano tinha que cobrir, mas que como a inseminação artificial não era um tratamento específico para essa doença, o plano não estava obrigado a cobrir, até porque o próprio contrato firmado entre as partes dizia que a inseminação não seria objeto do contrato.